Agora é pós-almoço, eu vou aproveitar antes de ir do trabalho pra tirar essa roupa de cama e pôr na máquina. O Ariel viajou, então eu não tenho que arrumar essa cama hoje. Já vou aproveitar e tirar tudo pra lavar. Contem as cobertas que tem na cama do Ariel, gente. Então já coloco essa roupa ali na máquina de molho. A noite quando eu volto, eu dou continuidade. Vamos lá. Vida de mãe, dona de casa que trabalha fora. Boa noite, pessoal. Como estão vocês? Tudo bem? Eu tô organizando aqui meus legumes. Aqueles legumes de airfryer. Tô organizando eles que eu vou fazer pro almoço de amanhã, tá? Agora vamos pôr o sal. Temperos. 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 Fica assim de cada um, né? Pode ser que eu goste de um tempero, você goste de outro, então não dá pra falar muito de temperos, o que usar. Cada um tem um gosto. Agora com muita calma, vamos mexer, né? Tinha que pegar mais uma colher aqui pra me ajudar a mexer. se não, não ia dar muito certo, mas pensa, parece bastante, né gente, mas depois ele diminui bastante, né? Todos esses legumes depois diminui, mas enfim, aparentemente tem um, pra um batalhão aqui. Prontinho, pessoal, bora lá, olha aqui, olha aqui, olha aqui, a gente vai ficar ouvindo um pouquinho o barulho da airfryer, que eu vou ligar agora. Lembrando que de vez em quando precisamos mexer, tá? Eu lavei essa travessa, que agora eu vou deixar o bife temperado pra amanhã, tá? Na máquina tem os lençóis da cama que eu tirei agora de meio-dia, depois eu vou tirar, vou colocar o cobertorzinho já pra lavar também. Eu não sei se vai dar tempo pra mim organizar o quarto hoje, mas se não der, deixamos pra amanhã. Ele só volta no sábado agora. Ele foi até Goiás. Acho que eu tô com a faca errada. Esse tempero é um tempero completo, tem cebola, tem alho, tem sal. Pronto, gente, tá temperadinho. Agora é só tampar, guardar na geladeira. Ali eu tenho o bacon pra fazer o molho do macarrão lá. Hoje eu vou fazer um macarrão caseiro, então eu preciso fazer ele hoje, porque amanhã ele demora mais pra cozinhar. Inclusive a água já tá aqui, a panela já tá aqui, a água tá quase fervendo, já salguei. Os legumes já estão lá cozinhando. O bife eu faço amanhã na hora, aí tem que fazer o tempero do macarrão. E aqui, gente, aqui tem café, é um moedor de café, tem café em grão, tem café em pó. Esse final de semana tinha uma galera aí, eles tomaram bastante café. Tudo bom? Italiano disse que não pode quebrar o macarrão, né? Mas esse daqui tava bem quebradiço. Eu coloquei um pouquinho menos, de metade do pacote. Porque só pra duas pessoas, então não há necessidade de pôr demais. Esse daqui pra duas pessoas é o suficiente. Agora aqui tem que cuidar pra não subir e sujar todo o fogão, né? Porque eu sou aquela aqui. Mas suja o fogão na hora de fazer macarrão. Vamos deixar a tampa meio aqui aberta. Vamos ver como estão nossos legumes. Vamos dar uma mexida neles. Gente do céu! Isso aqui tá um cheirinho, um cheirinho, gente. Se vocês pudessem estar aqui pra sentir. Acho que não vai vir por cima pra sujar meu fogão, né? Olha, minhas panelas tão descascando, gente. Hum! O macarrão já está cozido. Eu baixei bem, ó. A temperatura agora tá em... Tá em 80 graus aqui. Já tá terminando, já tá terminando de assar, tá? Olha que coisa mais linda, gente. Então é só pra terminar de assar mesmo, porque eu acho que a única coisa que tá um pouquinho é a batata, tá? O restante tá tudo assado. Vamos escorrer o macarrão. Como o macarrão não é pra hoje, eu vou colocar aqui nesse refratário, né? Essa travessa. Depois que ele esfriar, gente, eu vou pôr na geladeira, tá? E a panela, gente, eu já lavei ela, passei ela na água e vou aproveitar pra fazer o molho do macarrão nela, tá? Vou fazer com bacon e alho. E a gordura e a massa de tomate. A gente gosta dele assim com bacon. Deixa o bacon fritar bem. Depois coloca o alho, depois coloca a massa de tomate. Pouco de água. Fica bem delicioso. Pra não sujar muita panela, a gente já aproveita, vai aproveitando tudo, né? Também não é muito alho, a gente gosta de alho, mas sem extrapolar, né? Sem exageros. Um dente de alho já é o suficiente, até porque ele tá bem grandinho. Tá fritando aqui a lenha, deixando um pouco mais baixo, pra ele ir fritando bem lentamente, pra ele ir soltando essa gordura, tá? O que dá o gosto é a gordurinha dele, né? E que tal? Nossos legumes? Gente... Vamos lá, vamos lá... Hum... 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 Não, isso tá um espetáculo. Tá? Vamos ver se for desse. Eu acredito que até se jogar um bacon aqui em cima, deve ficar uma delícia, né? Vamos pôr o alho agora. Agora eu deixo dar uma fritada também, né? Na massa do tomate, tá? Pra meio que dar uma grudadinha embaixo. Coloco um pouco de... De água. E deixa engrossar. Molho pronto, tá? Vamos desligar. O macarrão também está aqui. Que eu vou... Já tá quase frio, vou colocar na geladeira. Esse molho eu não vou pôr na geladeira, tá? Amanhã... Eu coloco... Eu aqueço ele e depois coloco o macarrão dentro. Quanto aos nossos legumes, a única ressalva que eu tenho pra fazer com vocês, se vocês voltarem lá no início, quando eu tava cortando os legumes, as batatas ficaram um pouquinho grandes. Então, tem umas que estão bem passadas, tá? Outras que estão, assim, al dente, mas mais pra crua. Então, se vocês não gostarem dela assim, façam ela mais fina. Eu deixei alguns pedaços muito maiores. Então, deem uma olhadinha e façam ela mais em palito. Acho que é melhor. Da outra vez eu fiz ela em palito, né? Dessa vez eu fiz ela quadradinha, mas fiz muito grande. É a única ressalva que eu tenho. Vou pôr na geladeira também, tampar, pôr na geladeira. E o nosso almoço de manhã está pronto. Tem alface na geladeira e agrião, que faço amanhã na hora. Bem prático, bem rápido, gente. E olha que beleza. Olha quanta louça tem pra lavar. Olha que eu fiz várias comidas. E não sujou louça, só tem air fryer, uma travessa, escorredor de macarrão. E aqui no fogão tem isso daqui, que precisa ser lavado. E o fogão pra ser limpado, é óbvio. As bancadas. Mas, de resto, gente... E vocês viram que eu não fiquei lavando louça. Só lavei uma vez a tábua e aquela travessa que eu coloquei o macarrão. Isso porque eu tinha pegado pra fazer, temperar os legumes. Vou dar mais uma pausa antes de lavar a louça pra tirar a roupa da máquina. Então, hoje eu não vou tirar as bocas pra esfregar, tá? Não suja. Só vou limpar aqui mesmo. Sujei mais um fogão no que louça hoje. Nossa, sujou mesmo, né? Um toque de mágica, a pia ficou limpa. Só que não, né? Eu deixei essas formas da air fryer aqui, pra elas secarem bem, tá? Eu vou guardar só amanhã cedo. Como eu lavei air fryer por dentro também, eu quero... Com medo que ela possa enferrujar, né? Então... Amanhã de manhã, antes de ir pro trabalho, eu já aguardo ela. Agora eu vou só passar um pano no chão. Aqui da cozinha, que tá precisando. Música 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 Oi, gente. Outro dia, tá? Eu ontem, quando terminei de limpar a cozinha, eu não aguentei. Eu fui a tomar um banho e fui dormir. Então eu voltei aqui hoje, pra organizar o quarto do Ariel. Pra deixar a cama dele arrumada, que mais uns dias ele já vai estar de volta. Como vocês podem ver, o colchão tá ali ainda de pé, como eu tinha erguido. Eu só preciso arrumar a cama mesmo. Passar um pano no chão. Só isso, tá? Tirar pó, as coisas eu já tinha tirado. Então, bora lá. Porque vocês sabem que eu não faço cama posta. Eu faço cama arrumada. Eu faço cama pra que, quando a gente vai dormir, tá pronta pra dormir. Não que tenha que tirar um monte de coisas, né? A gente que trabalha fora não tem muito tempo pra essas... Fazer a cama posta. Eu acho linda, mas eu não tenho condições de fazer. Porque não dá pra toda noite vir aqui tirar as coisas da cama e no outro dia vir arrumar de novo, não. Então eu faço cama pra arrumar. Cama pra dormir. Cama que a gente chega e deita e dorme. Então eu vou virar a câmera agora. Ah, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar. E compartilha com os amigos de vocês. Assim, o meu canal vai crescer mais rápido. Eu vou conseguir postar mais vezes ainda pra vocês. Se bem que... Vocês sabem que eu posto duas vezes na semana, né? Eu postava nas quintas e domingos. Hoje eu posto as segundas e quintas. Tá bem? Mas sempre tem lá um... Na comunidade eu sempre deixo um recadinho. Então vão lá ver também. Tá bem? Não se esqueçam de se inscrever. Eu vou virar a câmera agora pra vocês verem como eu vou arrumar a cama do Ariel hoje. Até a próxima. Tchau. 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 Você e eu, Meant to be, In the great outdoors, Forever free, You and me, Meant to be, Gente, simples assim, Cama arrumada pra dormir. Tchau.